Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar três looks com vestido, bolsa, sapato, look completo para casamento, para batizado, para formatura. O que a imaginação mandar? Vamos conferir comigo? Vamos lá! Bom, eu estou aqui com esse vestidinho preto básico, estão vendo? Bem basicão. Tem algumas lantejolas aqui do lado para dar um charme com a renda, está vendo? Um vestido preto. Esse vestido aqui, gente, eu comprei ele na Caedua, paguei 40 reais. Esse brinco aqui, coloquei um brinco para dar um charme, estou maquiada. Coloquei um colar bonito. Escolhi esta clutch de oncinha também para compor o look. Com as pedrinhas em cima, eu paguei 15 reais em São Paulo. Ó, e esse sapato de oncinha. Que eu paguei 60 reais na Kailan. Esse é o primeiro look completo. Vamos conferir o segundo? Bom, esse é o segundo look. Com vestidinho mais basiquinho. Um vestidinho, um look mais simples. Na verdade, seria mais para um jantar à noite, né? Para uma coisa bem mais simples mesmo. Bom, eu optei por esse vestidinho de oncinha que eu comprei no Mercado Livre. Eu paguei 29,99. Esse colar aqui é do meu acervo pessoal, que eu não me recordo o preço. E o brinco também. Já faz um tempinho que eu tenho. Essa clutch eu ganhei da minha cunhada, da Manuela. Tá? Ela comprou lá na Europa. Então, eu não sei o preço também. Essa sandália aqui da Visana, eu comprei na Marisa. Eu paguei 47,99. Esse é o meu segundo look. Vamos ao terceiro? Bom, agora esse vestido fala por si só. Esse, a gente vai fechar com chave de ouro, meninas. Esse é o vestido todo de paite. Eu vou dar uma voltinha devagarzinho. Tá? Só para vocês terem noção desse vestido antes de eu falar o preço. Esse vestido eu comprei na loja Bina. Lá no Brás. Eu paguei exatamente 20 reais. Deem mais uma olhadinha. Por favor, foca todo esse vestido. Só para as meninas terem uma noção. E esse lindo vestido custou 20 reais na loja Bina. Com dois N's. No Brás. Isso mesmo, meninas. Bom, eu optei por esse vestido. Como ele fala por si só, eu escolhi coisas bem clean. Mais básica. Bom, eu escolhi esse brincão. Maravilhoso, de pedra. Que eu provavelmente deve ter comprado também no Brás. Não quis colocar colar. Porque o vestido já fala por si só. Escolhi uma bolsinha. Uma clutch. Dourada. E escolhi também esse sapato preto. Que eu comprei numa loja chinesa, alguns anos atrás, na internet. E eu lembro que eu paguei 90 reais. Mas eu não lembro mais o nome da loja. Bom, meninas. Como esse look, ele é o vestido fala por si só. Eu escolhi realmente umas peças mais neutras, uma peça que não falasse tanto, não gritasse tanto, não brigasse com a roupa. Porque o vestido é o vestido. Porque o vestido é o centro das atenções. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Vocês viram que eu gosto de precinho barato. Onde tem precinho barato, a Ana está junto. E assim que eu achar qualquer dica de looks barato, qualquer coisinha, eu trago para vocês. Muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Curtam minha página. Um grande beijo. Tchau, tchau.